Fala família, e aí? Beleza? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motors. No vídeo de hoje, pergunta frequente, quase que diária aqui no canal. Bajás de dominar 200 ou dominar 250, Zezão? Qual seria a melhor escolha? No vídeo de hoje, eu vou dar a minha opinião sincera a respeito desses dois modelos que, na minha opinião, tem um excelente custo-benefício, se não é o melhor custo-benefício do Brasil atualmente, e claro, convido você também a dar a sua opinião aqui, qual modelo você optou por comprar? A 200, a 250? Não gostou de nenhuma? Comprou de outra marca? Comprou por quê? Mas participa aí, comenta, sua opinião é muito importante aqui pra mim, o seu like também, a sua inscrição, faça parte da nossa família. Agora, sem mais enrolação, irmão, bora pro vídeo. É, meus amigos, uma dúvida frequente aqui no canal é sobre a linha Dominar 200 e Dominar 250. Dominar 250 hoje é equipada com motor monocilíndrico de 250 cilindradas aí, que tem seus bons 27 cavalos, 6 marchas, 2.38 kg de toque, se não me engano, arrefecimento líquido e custando 22.500 reais. E por outro lado, Dominar 200 com 24 cavalos, excelente arrefecimento líquido, câmbio de 6 marchas, muito próximo da linha 250, né? Porém, meus amigos, na prática, os dois modelos têm comportamentos dinâmicos bem diferentes, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. No vídeo de hoje, vamos separar tópicos pra me dar a opinião pra vocês. O primeiro deles é o design, depois conforto, desempenho e o custo-benefício. Bom, pra começar aí, design, pessoal, é uma das coisas que eu dou muito valor em qualquer produto na hora de eu comprar. Identidade visual é algo muito único, né? E quando você bate o olho na linha Dominar 250 da 400, por exemplo, você não consegue se recordar de nenhum outro modelo que já foi vendido no Brasil ou que é vendido atualmente. Então, isso é um ponto muito positivo pra Dominar 250, o que eu acho ela muito mais interessante do que a Dominar 200, tá? Opinião minha. Já quando você olha pra linha Dominar 200 ou pra linha 160, inclusive eu assisto muitos comentários aqui associando ao farol da Dominar 200 com a antiga CB300R da Honda, sim, aquela que trincava o cabeçote pra caramba ali, que vendeu entre 2009 e 2015, se não me falha a memória. Mas, meus amigos, na verdade, o farol da Dominar 200 é exatamente idêntico ao farol da antiga Honda CB600F Hornet, se não me engano, ali o modelo de 2012 a 2015, que foi a mais bonita na minha opinião. Então, a Dominar 200, pessoalmente, ela tem um aspecto muito interessante, é uma moto larga, um design mais esportivo, uma coisa que chama muito mais atenção do que a gente tá acostumado a ver, porém, aquele conjunto óptico dela é algo que condena um pouco o modelo, e o que eu percebo é que essa moto não vende mais justamente pelo conjunto óptico, que faz muita gente lembrar da antiga CB300R da Honda. Sendo assim, em termos de design, cara, a questão do Dominar 200 ser bacaninha, a Dominar 250 continua sendo imbatível pra mim. Já a questão de conforto, meus amigos, você tem que levar em consideração ao seu corpo, ao seu físico e à sua experiência com moto. Se você é um cara que é recém-habilitado, não tem tanta maturidade com a motocicleta, eu não te recomendo a Dominar 250. Por quê? Porque ela é uma moto extremamente à isca, ela é rápida, ela é forte e, ao mesmo tempo, pesada. Se você não tem tanta maturidade, ela pode, digamos, pode agregar com você uma certa desconfiança. Já a linha Dominar 200 é algo muito interessante porque ela só é esperta se você acelerar muito. Então, se você for um cara com punho mais dócil, se você for um cara muito inexperiente com moto, ela se encaixa perfeitamente com você, porque ela é econômica, ela é mais barata, tem manutenção mais em conta, anda bem, mas ela só anda bem se você enrolar o cabo. Já a Dominar 250, você percebe que ela já é mais à isca na ponta do acelerador, bem como o peso da Dominar 200 é um peso bem inferior, o que vai proporcionar para você, um cara inexperiente, muito mais habilidade no dia a dia. Lembrando que a Dominar 200 tem um semigdom, né? Ela é um pouco mais esportiva, aquele banco em dois níveis, ele é estreito e talvez um pouco rígido, o que, para você, mais de 1,80 e mais de 90 quilos fica um pouco desconfortável em longos períodos. Sendo assim, se você é um cara com mais de 1,80, vai de Dominar 250 e, claro, se você for experiente. Se você é um cara com abaixo de 1,75, não tem tanta experiência, que é uma moto econômica, versátil e, acima de tudo, potente quando você precisar, a Dominar 200 te atende muito bem. E, claro, se você precisar pegar uma estrada, mesmo que a moto é bem pensada para o uso diário, ela não decepciona, tá? O câmbio de 6 marchas, a potência vem alta, mas ela responde muito bem. Mesmo com o Garupa, a Dominar 200 consegue ultrapassar os 100 quilômetros e manter com facilidade algo que outros modelos no Brasil, custando mais caro ou até muito próximo dela, não conseguem fazer. Então, se você é um cara com mais de 1,80, já experiente com moto, pretende comprar uma moto para o seu uso diário, tá? E quer pegar uma estrada, vai de Dominar 250. Só que, atente-se, que a Dominar 250 para o dia a dia é muito boa, mais consome mais, esquenta mais, é mais pesada. E numa manobra um pouco mais, digamos, lenta, que requer um pouco mais cuidado, porém, na estrada ela é um espetáculo. E o mais importante, né? O desempenho. Eu percebo que vocês associam, né? Mesmo sem andar na moto, a Dominar 200 é muito próxima da Dominar 250, então, por ser mais barata, eu vou comprar a Dominar 200. Mas, meus amigos, a Dominar 250 é muito mais esperta, ela é muito mais arisca, ela está na ponta do acelerador, você percebe já a potência dela. A Dominar 200, ela precisa estar com o cabo bem mais enrolado, afinal, os 24 cavalos da Dominar 200 só vem a 9.750 RPM, ou seja, o motor tem que estar super cheio para você perceber. Olha o Shift Light trabalhando, rapaziada. Olha lá, 9.750 jogou. Mas, então, se você é um cara que prioriza a potência, desempenho, acima de tudo, uma estrada, a Dominar 250 é muito superior. Conforto ali, largura do banco, tal, é uma moto mais bem pensada para isso. Já o consumo, a Dominar 250 fica entre 28 e 31 km com litro. Já a Dominar 200, você consegue fazer até mesmo um bico no iFood, se você quiser, ou Uber, Uber Moto, porque é uma moto econômica. Ela é potente, mas, ao mesmo tempo, é econômica. Você tem ali uma média de consumo entre 34 e 40 km com litro. Se você tem uma Dominar 200 e está pensando em chamar para uma aceleradinha, uma Dominar 250, não faça isso. A Dominar 250 é um foguete. Você consegue andar a 120 km por hora numa Dominar 250 de quinta marcha sem perceber. A sexta marcha dela é, basicamente, uma velocidade de cruzeiro saudável. Você joga a sexta marcha e ela fica ali só aplainando, só mantendo uma velocidade segura numa estrada. E aí, meu irmão, faz a tua análise, vê com a tua necessidade e faça uma escolha. E para finalizar, o custo-benefício. Bom, meus amigos, aí rola quase que um empate técnico. O custo-benefício das duas é excelente. O custo-benefício da Bajaj hoje é imbatível. Ela é única no mercado, não só com a 250 e com a 200, mas a 400 é mais ainda. E muita gente, inclusive, fala, mas eu vou botar mais 3 mil, eu pego uma 400. Mas olha só, não escuta essa galera não, tá? Antes de você comprar qualquer modelo da Bajaj ou qualquer outra moto, analisa você, o seu perfil, a sua necessidade como condutor. Qual o tipo de moto que você precisa? Você realmente precisa de uma moto de 400 cilindradas? Ah, mas ela tem 40 cavalos, ela tem aquilo, tem... Tudo bem, mas é o que você precisa realmente, né? Então, a Dominar 200 é imbatível. Ela é uma moto que veio para concorrer hoje com modelos como o CG-160, FZ-15, a parte 200, por um preço legal. E a manutenção da Dominar 200 é algo, cara, que é indiscutível, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal trazendo o valor das peças. O farol da Dominar 200 custa em média de R$650 a R$700 o conjunto óptico inteiro. Já um farol igual da Dominar 250, eu fiz a consulta da R$400, tá? Custava em média de R$2.500 a R$2.700. Então, se você pensa no custo de manutenção, reparo, é claro, a manutenção da R$250 custa mais caro. Já o kit de transmissão, na época eu levantei o valor do kit de transmissão, na época eu não sei se está esse mesmo valor ainda. O original da Dominar 200 custava em média R$450 a R$500. Acredito que o da linha 250 pode ultrapassar facilmente os R$600. Aí você coloca na ponta do lápis e vê o que realmente é a sua necessidade. Uma moto para o dia a dia, rápida, econômica, versátil, Dominar 200. Uma moto para o dia a dia, um pouco mais pesada, com muito mais potência, que tem a manutenção mais alta, mas que te atende muito melhor numa estrada, Dominar 250. Aí você faz suas contas, irmão, e analisa com carinho e não vai nessa. Ah, mas a R$400, cara, pensa naquilo que realmente você precisa para você não se arrepender. O que mais tem hoje no mercado é Dominar 400 sendo vendidas semi-novas justamente por isso. O cara, ah, vou comprar uma R$400 porque ela é mais barata, mas quando ele pega a moto, percebe que ela é pesada, ela esquenta, o consumo dela é alto. Afinal, é uma moto de R$400 cilindrados. Bom, eu espero ter ajudado vocês, meus amigos, com essas informações. Convido você mais uma vez, dá a sua opinião em qual modelo você comprou. Comprou uma FZ25, FZ15, CB Twister. Eu quero ouvir a tua opinião, mas diz por que você comprou. E claro, eu quero perguntar para vocês. Vocês têm interesse de ver aqui no canal um conteúdo mais robusto de Royal Enfield? Eu estou pretendendo fazer um teste rádio com a linha Hunter 350. Queria colocar ela naquela serra esperta lá, naquela rua esburacada. Aquele teste rádio bonitão e completo que eu sei que vocês adoram, mas eu não sei se vocês curtem assistir Royal Enfield aqui no canal. E se for do interesse de vocês, eu sim pretendo trazer um conteúdo mais robusto com a linha Royal, principalmente com aquela moto que eu acho linda, a Super Meteor 650. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero ter agregado algo com essas informações com vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!